E nesse vídeo eu gostaria de comentar pra vocês quem que deve ser flop, quem que vai imitar mais e algumas sugestões de times para você se inspirar em fazer o seu próprio time. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal Durei de Sanky's Awakening até mesmo pra quem foi esquivar o PvP Melee, que a gente sabe que vai ser muitos jogadores, pelo menos já vai saber mais ou menos como é a noção pra caso algum dia participe também. Obviamente, toda vez que tem um PvP Melee 4x4, o meta muda muito. Então, muitos personagens do meta atual lá são flopados e outros já melhoram ainda mais. Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Então, separei aqui algumas sugestões. Essas aqui, eu acho que são uns que vão flopar, que estão no meta atual. Artemis, né, que ela é muito top pra ficar arrebentando aí, dando tapinha nos inimigos. No último, acho que a Artemis não mitou tanto assim. Eu acho que ela não vai continuar mitando, ela vai dar uma enfraquecida com menos personagens atacando também. Também com menos defesa, né, praticamente sem defesa. Então, a Artemis deve pular, pode aparecer algum cara ou outro, né. Ah, eu vou jogar Shitanatos e tal, né. Sukiyo, melhor dizendo, mas não. Kano, sem condições. Quanto mais inimigo, melhor. Aqui tem menos inimigo. Lixo. Mesma coisa que o Hypnos. O Hypnos também precisa de quantidade de rodados do inimigo, então ele já vem nerfado, né. Ele seria só mais como controle, né. Calterar o Orfeu, o Saga Maligno que pode aparecer. Mas como cura, causador de dano. É horrível, tem opções melhores. A Saori, também, ela depende da quantidade de ações do inimigo pra curar e cura não vai rolar. Cura somente o Shou M.M., acho que vai ser a única opção que a galera vai usar. O Sangramento parece ser legal, né. Afinal de contas, as rodadas vão acabar muito mais rápido. Porém, a luta vai acabar muito rápido. Nesse PVP, as lutas acabam muito rápido. Então, o Sangramento vai dar uma flopada também. E também, acredito que Bandia não deva rodar aí, beleza. Porque, sei lá, né. Dependendo de um controle e tal, poderia ser até legal. O server vai botar queimador rapidão, 5 vezes. Mas eu acho que também fica, tipo, muito óbvio. Pode rolar alguns jogadores tentando colocar aí a Bandia completa. Mas é RNG, né, velho. Num lugar que você gasta até diamante pra jogar. Tentar contar com RNG. Não sei se seria uma das melhores opções. Beleza? Ainda mais que o dano da Bandia, ela não é tão forte assim, né. Porque o dano é do Orfeu. Vai jogar sem o Duco Divino, por exemplo. Sorento poderia ficar até legal, né. Botando ali o sono profundo em todo mundo. Mas acho muito arriscado. Porque é muito RNG. É legal você prolongar a luta. Contar com a RNG. Possa ativar várias vezes. E como as lutas aqui vão ser rápido. Eu não contaria com isso. Outros aqui. O Duco, eu acho que... Ele... Como Buffer é meio estranho. Talvez alguns podem usar ele com o Orfeu, né. Eu vou dar essa sugestão. Talvez com o Sukiô também. Mas no geral, eu acho que o Duco vai cair muito no PVP melee. Porque... Ah, ele tá lá como Buffer. E aí... Sei lá. Você colocou o Orfeu e o Orfeu faleceu. O Duco vai fazer o que ali? Não vai ter build de sangramento. Sacou? Como gerador de energia, a melhor vai ser a Atena. Com certeza, né. Porque como as lutas vão ser rápidas. A Atena vai dar uma brilhada. Vou falar mais dela também. A Obáfrica, a mesma coisa do Shura, build de sangramento, né. O enfraquecimento do dano não é tão legal aqui. Porque começa a aumentar o dano muito rápido. Eu não sei se aumenta. Já na rodada 2, já começa a aumentar o dano nesse PVP melee. Por isso que as lutas duram 3, 4 rodadas. E assim... É bem mais rápido, né. É 1 terço, né. 4 ações de cada um. Não são 6. Então, sei lá. 16 ações. Que é... Rodada 2... É... Meio da rodada 3 já finalizou. Então, acho que a Obáfrica não vai dar uma... Vai dar uma flopada, né. Até mesmo porque, como eu já especulei, não deve aparecer tanta cura assim também. Exclamação. É legal, mas... A galera vai focar demais em personagens tank que vocês vão ver. Lógico, pode aparecer um ou outro no tank. O cano de gêmeos, o Milo, o Shu M.M. Como eu disse pra vocês, deve ser o único curandeiro que deve aparecer. E é Cauter da exclamação. Provavelmente a exclamação não deva aparecer. A formação de gelo também. Ela pode aparecer, mas eu acho que não. Temos controles com opções melhores. Tá certo. E é isso. Eu acho que não vai ter tantos atacantes em área pra favorecer o Camus Divino. Você tem que botar o outro Camus. Então, já fica com dois controles. E eu acho que um controle já é muita coisa. Então, por isso eu achei que a formação de gelo não deve aparecer. Milo e Aloni. Não vão evoluir. Então, já dá aquele skip, né? Básico. Quem gosta de jogar com barboletão, é um Yalone. Esses aí são alguns dos personagens. Eu acho que vão... Estão no meta atual. E vão dar uma flopada bonita no PVP melee, né? Outro seria o mais ou menos ou indiferente. Tá? Mas esses aí são os destaques. Agora, vamos para os destaques que vão dar uma melhorada. Aqui são só suportes, tá? E eu vou apresentar aqui. Sasha. Principalmente com o time de Jefrodite. Que provavelmente vai ser a proteção dos deuses mais utilizada. Então, protegeu a Sasha. Todo mundo vai dar contra-ataque do seu time. Então, isso aí vai ser bem interessante. A galera que vai usar a Sasha. Então, tenha cuidado. Eu não vou dar muitos exemplos de informações aqui. Mas saiba que a Sasha deve aparecer. Comandante Pandora, com certeza, vai ser a controle mais apresentada aí junto com o Ayakos. Comandante Pandora vai causar um dano em área absurda aí no inimigo. E é isso? Flopar as energias, os combinhos. Ah, o inimigo tá com o Chirinho Divino. Vai dar zica, né? Então, é isso. Então, prepare-se para enfrentar comandante Pandora. O Ayakos, provavelmente, o melhor controle, né? Tipo, se ele atordoar um e o outro vai ser exilado, ele já estulou 50% do time do inimigo, velho. Isso aí é um absurdo. Se ele exilar um e estular dois, é 75% do time do inimigo. E isso é muito roubado. O Ayakos, provavelmente, vai ser muito roubado. Conta um pouquinho com o RNG no atordoamento. Mas ele vai ser um dos melhores controles. Persephone, eu tenho aqui, entre aspas, ela vai servir para tancar, mas eu acho que ela não vai ser tão interessante assim. Afinal de contas, ela vai ter menos dois inimigos para roubar a vida, né? Então, ela vai ter menos PV máximo conforme as rodadas vão prolongando. E ela é bom para lutas longas. Não é o caso. Ela ficaria mais para proteger mesmo alguém de levar um kill. Você avalia o time do inimigo, o que mostra o último time do inimigo. Se ele não trocar, ele vai ferrar. Uma outra dica, sempre troca o time. Embora você tenha 40 segundos para trocar o time. Tiro divino é um dos melhores suportes aqui. Beleza? Porque a mesma coisa do Ayakos, você já vai proteger praticamente o time todo. Você vai ficar um fora. Então, está lá. Uma Sasha. Um tiro divino. Por exemplo, não, mas aí a Sasha gasta 4 de energia, né? Aí complicou um pouquinho. Mas, tipo, um cano de gêmeos fica invisível. Está lá o Shiryu com o escudo e os outros dois com o escudo. Então, protegeu praticamente todo mundo. Então, o Shiryu deve imitar muito aqui. Só tem o problema do custo 3. E o Shun, que deve ser a cura mais utilizada, já que ele não gasta energia. Ele está lá, pode passar uns combinhos de duplo turno, igual o Ayakos. E já tem aqui também. Então, o Shun deve ser a cura mais da hora. Também, além do Shiryu, vamos ter o trio, né? Proteção, provavelmente. Então, o Shun Sapure, porque tem o Revive. Pode aparecer também em outras condições que não tenha que gastar energia, né? E o próprio Shun Divino Despertado também. O Shun Divino Despertado, ele vai... Parece pouco, né? Afinal de contas, ele lançou essa semana. Mas, por exemplo, dá pra dar aqueles loops de time de Japhrodite. Igual... Ah, só sobrou um. Coloca o Shun Invisível e fica lá o outro eternamente, sofrendo dano, aumentando a corrente do Shun. E aí, o Shun já coloca a proteção novamente no aliado, automaticamente com o seu CR. Então, o Shun, ó. Vai ficar delicinha quando esse combo pegar. Então, quem já despertou o Shun, pode utilizar ele. Se não, deve usar o Shun Sapure. Pra aquelas builds que querem proteger o atacante papel, o Sukiyo, né? Provavelmente, deve ser um dos atacantes mais hypados. E o Tanatos também. Então, deve ter o Shun e o Shun Divino. Pra aqueles que precisam de energia. Pra quem usar aí uns custo zero, vai ter o Shiryu Divino. E falando em atacantes, vamos falar agora dos atacantes, né? Quem são os atacantes que serão mais vistos? O Sonic James, embora papel, ele fica invisível, né? Então, dá pra fazer uns loops igual o do Shiryu Divino, que eu citei pra vocês, né? Ele vai ter aquele problema do... Do... como é que fala? De menos aliados. Então, menos aliados vão falecer pra ele ganhar mais determinação. Mas o Kano não deve entrar como gerador de energia. Ele vai entrar como DPS mesmo, pra ficar invisível. Ainda mais que nós não teremos, acredito eu, muitas saúres. Vai ter bem menos saúres ou quase nenhuma. Sukiyo vai ser um DPS aí, bem OP. Vai combinar muito com o Shiryu e o Shun M.M. também. E sem comentários, né? Sukiyo, ele ainda gera aquela vida extra dele com 50% a mais. Ele é um pouquinho papel. Vai ter os Tanatão. Lembre-se, Tanatos é o atacante que será mais utilizado. Tanatos. Tanatos vai marcar o Sukiyo, mas você vai ter sempre aquela timidez de Afrodite. Ou você pode preparar a defesa. Shun Divino, Shun Sapuri, né? Que aí o Tanatos talvez não marque o Sukiyo. Então, por isso, ele vai ter esses lances, tá? Orfeu, bem pontual também. Talvez ele possa aparecer com o Doku Divino, com a Comandante Pandora, né? Deixa lá ele invisível. E vai sentando o Lyra nos inimigos. Mas acho que vai aparecer bem pouco, mas pode aparecer. Atena, com certeza, uma das melhores atacantes. Porque ela vai ficar imortal. Então, vai prolongar demais a luta. Com a timidez de Afrodite também. Pode fazer aquele loop, né? De deixar uma aliada invisível e ela imortal. Fica tancando o dano todinho lá. Isso aí é insuportável. E ela deve ser a geradora de energia mais presente aqui no PvP Mini 4x4, tá? Tanatão, tem comentários, é o custo zero e a sobrevivência dele que será o destaque. Tem o olho também, que aqui já vai dar uma valorizada. A segunda ação do inimigo vai chegar muito mais rápido, porque rodadas vão terminar muito mais rápido. Tanatos, provavelmente, o atacante mais hype de lá. Você tem que estar preparado para afetar o Tanatos. O Ayori Divino, desde que você proteja ele também, ele vai ser muito forte. Afinal de contas, o Ayori Divino vai atacar 75% dos inimigos, né? Então, o Ayori Divino com certeza vai ser muito da hora. O problema é se a gente vai enfrentar muitos inimigos com shield para ele garantir skill 2 e skill 3 automaticamente, né? Já que controle, não sei se vai ter muitos controles. Mas, se você não tiver controle, fica ligado nisso daí do inimigo. Se ele aparecer com o Shu MM, dá para atacar quem está com o escudo do Shu MM e tal. Senão, você vai ter que contar com o RNG dele mesmo de tentar dar skill 2 e 3 para arrebentar. E a gente sabe que o Ayori Divino, ele dá uma mitada e, obviamente, ele vai precisar de proteção. Shun Divino e um Shun Sapuri, provavelmente, vai acompanhar ele. Talvez um Shu MM, né? Dependendo aí da build do inimigo. Mas, aquele lance, vai ter o Tanatão. Então, você vai querer dar duplo turno para o Ayori e não vai rolar. E tem que pensar nisso também, ok? A menos você tem o Cauta aí para o Tanatão. É isso. Então, esses são algumas das... Da galera que eu acho que vai brilhar mais ou que vai brilhar menos. Vou apresentar aqui algumas sugestões de times para vocês. Lógico que daria para fazer muitos times aqui, né? Mas, para não ficar um vídeo muito longo, eu espero que vocês entendam a ideia de tudo que eu apresentar aqui para vocês. Algumas sugestões. Mas, antes, também não esqueça de deixar aquela amorosa com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? Esse aqui é o primeiro time. Então, aquele time que eu falei de Shriu Divino, todo mundo custou zero, vai ter que colocar a Fada em Pântano e alguém aqui. E, provavelmente, vai ter escolhido o Shun Divino, tá? Então, eu tiraria o Shun aqui, trocaria com o Sukiô, para o Shun ficar dentro da proteção aqui do Shriu. E aí, você coloca a corrente no Sukiô. E pronto. Shriu tocando todo mundo. Shriu dando contra-ataque. Tanatsu dando o Zoi. Vamos ter o Sukiô aqui também. E aqui tem uma variação, né? Você pode trocar também o Sukiô para algum outro atacante que você achar interessante de custo zero. Ou tem a variação aqui também, que você coloca o Cano de Gêmeos, tá? Então, você tira aqui, ou o Shun, ou como fala? O Sukiô ou o Shun e coloca o Cano de Gêmeos. Vai ficar invisível. E aí, você vai ter que colocar a Fada em Pântano e alguém também. Então, fica ligado. Dá para colocar melhor aqui no Sukiô, né? Se não tem o Sukiô, por exemplo, coloca o Cano de Gêmeos e vai para lá. Atacantes aí que não vão gastar energia, as melhores opções vão ser essas aí. Beleza? E o Ayori, né? Não vai ter aquele problema das energias. Radaman, que eu não sei se vai rodar tão bem assim. Se não aparecer o Shun e Meme, pode rodar melhor. Mas ele vai demorar demais para estacar as espadas, talvez. As asas, né? Então, por isso que eu não acho ele tão interessante. É aqui. Teremos aí o famoso timezinho de Sasha, né? O problema aqui é que a galera vai atacar o Shun e Meme. Provavelmente. Então, você teria um tempinho aí para trancar, né? O time do inimigo. O problema também que vai ser que você deveria esconder alguém, né? E eu acho melhor esconder a Sasha. Talvez você poderia colocar algum outro DPS também. E, sei lá, você tem um Tainat Zupado. Então, um Tainat Zupado seria interessante aí que ele vai aumentar bastante a Ira dele. Outros com o atacante, ataque básico aqui. Interessante. Não vejo, né? O Aphrodite seria interessante porque ele já vai dar aquele ataque e recuperar a vida, né? E também teremos o Sukiô com o DPS aí. E é razoável, né? Afinal de contas, ele só dá o primeiro hit. Ele não dá a sequência. Mas vai fortalecer o ataque básico da Sasha. Você pode colocar também o Aldeba Divino. Eu não citei. Mas o Aldeba Divino vai ser interessante. Principalmente se você colocar Tainatus e Orfeu, né? Porque o Orfeu vai dar um ataque extra na alma. E os ataques em área do Tainatus vai causar o dobro do dano. Porque vai acertar no inimigo duas vezes. No corpo e na alma dele também. Então, é só uma sugestão, né? O inimigo talvez possa atacar o Aldeba. E o Aldeba dá um contra-ataque e ficar atacando ainda mais. Mas é um pouquinho complexo isso daqui, né? Mas essas aí são algumas das sugestões. Não sei se seria tão interessante. Talvez com o CR, né? Pra ele ficar ainda mais tanque. Mas eu acho que vai rolar algumas sachinhas assim. O problema vai ser o Taratão. Mas como o ataque extra que a Sasha dá não vai ativar o Zói. Então você vai poder ter uma grande quantidade de ataque para eliminar o Taratos do inimigo. Mas tem que ficar ligado. Pode parecer um Shun Divino, um Shiryu Divino. E aí complicar você eliminar o Taratos, né? Então vamos mudar aqui para o próximo time. O próximo time é um timinho já de Ayoria. Mas dá pra substituir aqui o Ayoria. Temos a Atena pra gerar energia aqui também. Beleza? E é isso. É um timinho que eu gostaria de apresentar pra vocês com um Ayoria. Tá certo? Daria pra colocar um Sukiyo aqui também. Beleza? Só que aí você teria que contar com o inimigo e gerar mais um de energia aqui para a Ateninha. Tá certo? Daria pra colocar uma Proditch. Daria pra colocar um Tanatama aqui também. Né? E aí você... Seria tipo aquela base do cano de gêmeos, né? Só que aí você teria a Atena. Então vamos mudar aqui. Vamos pro próximo aqui. É um timinho de Comandante de Pandora. Padrãozinho, né? O Dooku aqui que não deve imitar, mas talvez a galera possa usar com o Orfeu aqui. Beleza? Como eu disse pra vocês, a Atena vai ser a melhor geradora de energia. E porque o cano, se você não dá o ataque dele de custo 3, ele vai ficar visível. Vai ser um alvo muito fácil. E aí ele pode falecer, mas você pode tentar também. Mas eu acho que a Atena vai ser a melhor opção. Esse próximo aqui é um time de Ayakos, né? Um Ayakos que vai ser um personagem bem OP aí no quesito controle e RNG, né? Cruza o dedo pra não flopar os atordoamentos. Quer dizer, os seus, né? Do inimigo, você vai implorar pra falhar. Mas o Ayakos deve parecer muito, principalmente com o Shu MM. Obviamente aqui o Shu MM vai estar atrás do Ayakos, né? Como o Ayakos não está despertado, então eu não uso ele e não está de speed, né? Do Ayakos aqui. Mas ele vai ficar sempre controlando os inimigos. E ainda vai ter a oportunidade de dar do Pluturno pro Sukiyo. Oportunamente, no ataque básico. Depois você usa a skill 2 dele pra limpar o inimigo. E temos Tannatão, Tancudo, Danudo, Top das Galáxias aí. E por fim, eu deixei como sugestão o time de Kaim. Que pode acontecer, sim. Já apareceu uns times de Kaim com Sasha, sem Sasha, né? Mas eu deixei aqui o time com Sasha. Porque você vai deixar a Sasha invisível. E aí vai ter que atacar o Kaim, vai ter que atacar o Sukiyo, vai ter que atacar o Afrodite. É só contra-ataque, Kaim ainda é o controle, né? E isso aí pode ficar bem favorável. Você vai colocando fada em alguém aqui. Dá pra você usar a explosão galáctica do Kaim já na roda da 1. Então se o inimigo focar o Kaim, que eu acho que pode ser o maior foco, né? Ele já vai dar contra-ataque em 2. Ele usou a explosão galáctica, já pode causar a outra dimensão na rodada 2. Nesses dois alvos, né? Então, assim, é bem interessante o Kaim. Então, pode aparecer com Sasha, sem Sasha. Mais uma build de Kaim todo mundo lento. Com o Shun-MM pra tancar aqui o Kaim. Eu acho que vai ficar da hora, né? O Shun-MM dando dupla Afrodite, por exemplo. E é isso, né? Criatividade é o que a gente mais precisa para o PvP 4x4. Porque as formações são totalmente não meta. É só formações diferentes. Então, é um novo meta que vai aparecer aí por duas semanas. E a gente vai conferir, beleza? Então é isso. Esse aí foi um pouquinho do bate-papo com vocês. Apresentando algumas sugestões aqui. Só pra vocês se inspirarem. Obviamente, vai de acordo com o time. Com a conta de cada um. Mas eu espero que isso daqui tenha mostrado pra vocês como é exótico. Esse PvP M. Lee é o PvP M. Lee que eu mais gosto de jogar, inclusive. Por trazer todo um esquema diferente de PvP, de criação e de formação. E vocês estão ligados. Se vocês quiserem aguardar ver outras gameplays de PvP M. Lee antes de você arriscar. Tamo com o lado aí no canal sábado da tarde. Por volta de 4 a 5 da tarde. Vai sair o meu PvP M. Lee. Beleza? Então é isso. Vou ficar por aqui. E, porque eu vi que já tá muito longo. Comenta aí que times você pensou em utilizar o PvP M. Lee. Caso você for esquipar também. O que você tentaria. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Adoraria ver os combos do 4x4 seus aí, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho